Fala, tio Chico, seu lindo, boa noite. Oi, Rafael, beijão. Tio Chico, vê se eu consigo me ajudar, por favor. Entre uma Royal Classic 350 ou uma Interceptor. Minha ideia, eu tenho que ir pra Pedreira toda quinta-feira, eu moro em Itatiba, e muito provavelmente pegar Dom Pedro ou as estradas de Morungaba. E eu sou um pequeno mamute de 120 quilos, 1,82m, e eu queria saber o que você me recomendaria. Acho que é isso. Valeu, Chico. Beijo, boa noite. Rafael, um beijo pra você. Duas coisas. Se é a sua primeira moto, eu não recomendo você pegar a rodovia. Aí você vai ter que comprar uma moto de menor cilindrada, ficar rodando na cidade, pegar o expertise, e depois de uma experiência de um ano rodando todo dia na cidade, que não é o seu caso, você pegar a rodovia. Por mais que as pessoas digam, ah, mas ele não tem como. Eu insisto no meu posicionamento. Eu não vou indicar a uma pessoa inexperiente a pegar a rodovia. É uma questão minha, são os meus valores, e eu não vou mudar os meus valores. Então, Rafael, se você não tem experiência, e você já quer comprar uma moto de 47 cavalos e botar na rodovia, será o caminho mais rápido pro inferno, pra você virar pastel de carne, um belo pastel de carne, porque vai ser pastelão, muita carne lá pra poder ir pro inferno. Então, se você não tem experiência, pode ter certeza aí que você vai pegar a rodovia com o seu intercepto, se você pegar o intercepto, você vai morrer. Entendeu? Isso aí é garantido. Mas se não morrer, é sorte. Mas um dia morre. Mas eu prefiro dizer a reta, assim, papo reto, do que ficar aqui, ah, mas eu sei que você não pode, então tente. Não, não tem que tentar não. Esses são os meus valores, eu penso assim, não mudo o meu pensamento. Então, o ideal. Não tem experiência nenhuma? Quer pegar uma moto? Pega aí, uma clássica seria uma boa, pra você pegar e rodar na cidade. Aprender, ficar lá rodando na cidade por um ano, todo dia, todo dia. Ah, mas eu trabalho fora. Então, vai de carro. É melhor que você sobrevive. A minha intenção é manter pessoas vivas. Esse é o primeiro ponto, que não ficou claro pra mim. Se você já tem experiência ou não. Se você já tem experiência no motociclismo, vai de interceptor. Você não vai se arrepender. É uma moto rodoviária. Interceptor é uma moto pra rodovia. Você vai se dar muito bem. É a moto, ainda mais pra você que tem um peso maior. Tem uma estatura maior, tem um peso maior. Então, a interceptor vai cair como uma luva. E aí, vai fundo. Interceptor vai te atender bem. Tá bom? Lembrando, a Classic é uma moto urbana. Não é moto rodoviária. Você sendo um cara pesado, a moto tendo 20 cavalos e 200 quilos, cara, essa moto vai chegar aos 120 gritando com você. Então, ela não é uma moto rodoviária. Se você ainda insistir. Tá bom, então eu sou iniciante, eu vou começar na Classic e vou pegar a rodovia. Cara, você vai se arrepender amargamente. Porque você é pesado. A moto pesa 200 quilos, tem 20 cavalos. Quando você botar 100, a moto já tá peidando. Peidando mesmo. Quando você chegar a 120, esse motor não dura 5 anos. Ele vai dar pau. Por quê? Porque você vai estar forçando a moto. Essa moto não foi feita pra rodovia. A Classic 350 é uma moto urbana. Algumas pessoas vão dizer que eu estou errado, que eu não sei de nada. Eu tenho a moto, tá? Que eu não sei de nada, que eu estou impedindo o sonho das pessoas. Eu quero que essas pessoas vão pro inferno. Eu tô preservando as pessoas que vão comprar essa moto pensando em rodovia e preservando até o dinheiro de algumas pessoas pra não cometer um erro de comprar uma moto que não foi feita pra rodovia. Então, a Royal, ela tem a linha 650, que é a Continental GT Interceptor, que são motos rodoviárias. Elas funcionam bem. 47 cavalos. Mas não são motos para iniciantes. Então, aí você vai ficar num conflito, tá, Rafael? Se você é iniciante, não compre a Interceptor. Não compre moto nenhuma. Se você tem que ir pra rodovia, vá de carro, que você vai ter uma segurança maior. Ou compre a Classic e fique lá rodando no final de semana lá na tua cidade, curta a moto. Quando você tiver experiência depois de um ano, aí você pega a rodovia, compra uma moto maior, compra o foguete do Papalegos lá do Coyote e seja feliz. E se você comprar a Interceptor e já querer dar uma de porretão aí pra rodovia ouvindo aí a galera, a galera que não liga pra você, aí você já faz logo o seguro de vida na BNP, porque você, quer dizer, você não. Sua família vai precisar do dinheiro porque você vai faltar e você vai virar pastel de carne, tá bom? Eu prefiro dizer assim, Rafael, deixar você chateado, perder o inscrito do que ser hipócrita, querendo ser seu amigo sem ser. Entendeu? Porque muitas pessoas falam, ah, cara, isso aí é só ter responsabilidade, você já começa aí, pode começar essa conversa desse cara que não sabe de nada. Quando você morrer, ou tiver lá pra morrer, ou tiver lá vegetativo, ou lascado, essa mesma pessoa vai dizer assim, oh, é, que pena, uma pena, que lástima, que azar. Geralmente essas pessoas fazem isso. Porque na hora de dizer assim, seja feliz, não ouça esses caras, realize seu sonho, o que você mais ouve aí, realize seu sonho, faça, aconteça, nenhuma delas pensa assim, poxa, mas e se ele se acidentar porque ele não tem experiência. Então eu prefiro já começar assim, não tem experiência, não pega moto de alta cilindrada, não vai pra rodovia, rodovia não é lugar pra ter experiente. Eu tô reforçando, Rafael, porque eu não sei se você tem experiência, tá? Mas se você tem experiência, vai de Interceptor. E aí Legenda Adriana Zanotto